Para você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale a nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora, e te avisa quando um produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Fala galera, vocês estão bonzinho hein meus filhos? E vai sair o vídeo hein. Nossa, a galera me... Desde quando eu prometi esse vídeo, a galera falou, dessa vez você tem que cumprir, porque a gente está precisando. Então eu já vou ensinar como você usar um cartão de memória, como memória interna, no seu Samsung. Na verdade, não é bem isso, porque os smartphones Samsung, a interface OneWine não deixa. Então o que a gente vai fazer? Não dá para converter e transformar tudo em uma memória só. Mas o que eu consigo fazer? Eu consigo, pelo modo desenvolvedor, modo secreto, eu consigo burlar o sistema, e catar coisa que já está instalada na memória interna, e jogar para a memória externa, quer dizer, ele não converte em uma memória só, ele continua duas memórias, memória interna e cartão de memória, porém os aplicativos mais pesados, que está incomodando, que está enchendo a memória, que está atrapalhando no desempenho, eu jogo para o cartão de memória, lembrando que tem que ser um cartão de memória bom, de preferência classe 10 e com uma escrita acima de 30 megabits. Eu vou deixar links aí, de cartões originais, que isso é muito importante, porque se não for um bom cartão, você está jogando e o jogo começa a travar, por quê? Porque a leitura e a escrita é lenta, ou está usando o aplicativo, e o aplicativo não está abrindo, está demorando para abrir, está com desempenho ruim, na verdade é o cartão de memória, por isso que muitas empresas não dão a opção de você colocar cartão de memória, sabia? Porque daí você coloca um cartão vagabundo, barato, aí começa a zoar o desempenho e você fala, paguei caro no aparelho, bosta! Por que é o desempenho? Na verdade é só o cartão de memória, por isso que muitas empresas não dão nem opção, beleza? Então vamos aqui. Primeira coisa você vai aqui, configurações, opção do desenvolvedor. Essa opção do desenvolvedor, eu já fiz vídeo aqui, não vou fazer, já fiz dois vídeos sobre isso, é um modo secreto que tem em todos os smartphones Android. Cada marca acessa de um jeito, Samsung é de um jeito diferente de Motorola, que é um jeito diferente de Xiaomi, então já tem um vídeo ensinando como fazer em todas as interfaces, é o modo desenvolvedor e o modo secreto. Assista aquele vídeo e depois volta pra esse, pra você continuar dando segmento aqui no vídeo, porque é uma parada bem secreta, não é qualquer um que sabe não. Então depois que você foi lá, acessou o modo secreto desenvolvedor, você vem aqui o seguinte, você vai em opção de desenvolvedor, você vai lá em baixão, lá em baixão nessa opção aqui, forçar permissão de apps em armazenamento externo, ta vendo essa opção? Ela vai estar assim e você só dá permissão. Só isso, beleza? Deu permissão? Agora o que vamos fazer? Agora vamos começar a jogar os aplicativos mais pesados pra lá. Você vai aqui de novo, aplicativo, primeiramente vamos formatar o cartão de memória, não necessariamente precisa, mas depende do cartão, depende do que você estava fazendo com o cartão antes disso, se o cartão for novo, beleza. Enfim, formate de qualquer jeito, vai. Então você vai fazer o seguinte, você vai entrar aqui em configurações, assistência do aparelho, se não for assistência do aparelho, se não tiver assistência do aparelho no seu, é manutenção do aparelho. Então pode estar escrito assistência do aparelho ou manutenção do aparelho, então varia de Samsung pra Samsung. Entrou em manutenção do aparelho, você vai em armazenamento, você vai em avançado, o cartão SD ta aqui, mas você vai em avançado, foi em avançado, vai em cartão SD, e vai em formatar. Formatar esse cartão, ele vai apagar tudo, lembrando gente, com formatação apaga tudo. Mas o bom que ele apaga, mas ele formata o cartão já no formato certo, pra você receber esses arquivos do aparelho. Formatar cartão. E ele vai formatar o cartão. Cartão formatado concluído, agora você faz o seguinte, agora vamos fazer o seguinte, passar os aplicativos que a gente quer, pro cartão de memória, mas... Gente, estou te dando uma força, só vou pedir uma coisa pra você agora. Vai aí no canal, se inscreva no canal, vai no sininho, aperta em todas, pra receber todos os vídeos, se quiser também concorrer a prêmios todos os meses, dicas, aplicativos extras, enfim, bastidores, seja membro do canal. Aí embaixo também tem o meu aplicativo, entra no Instagram, tem muita coisa legal que a gente está colocando, e o nosso aplicativo que você também pode concorrer a prêmios, está tudo aí abaixo. Então beleza, formatamos agora, vamos passar os aplicativos, você vai aqui, configurações de novo, vai em aplicativos, agora que está a sua lista de todos os seus aplicativos, você vai escolher, qual que você quer, você pode ordenar por aqui ó, colocou aqui ó, ordenar por, nome, tamanho, último uso, e última atualização, vamos por tamanho, porque os mais pesados, deixa eu ver se está 177, 163 né, é que esse aparelho é novo viu gente, então não tem muito pesado, então ele começa do pesado para o mais leve, Call of Duty, 2 GB e 57, quer jogar, você vai entrar nele, entrou nele, vai em armazenamento, e aqui ó, alterar, você coloca alterar, para o cartão SD, clica, nananana, levará alguns instantes, tal, nananana, e mover, você vai mover todo o jogo, para o cartão de memória, ó pronto, passamos agora ó, o PUBG, quer dizer, é por ordem de peso, uma coisa que pode acontecer, é alguns aplicativos não passarem, por ser aplicativos raiz, aplicativos padrão, então as vezes o sistema mesmo não deixa, por que? Porque eles não querem, que fiquem, correr o risco que tem um desempenho ruim, entendeu, mesmo tendo essa opção de você ter o cartão bom, eles não querem nem correr o risco, ou porque parceria, tipo aqui ó, o Facebook mesmo ó, é um aplicativo externo né, armazenamento, ó, ele não dá nem opção ó, de mover, por que? Porque o Facebook tem uma parceria com a Samsung, então ele acaba sendo um, pode ver, quando você comprar o aparelho Samsung, você não precisa baixar o Facebook, por que já tem o Facebook nele, não é igual as outras marcas que você tem que entrar e baixar, então é uma parceria, então a Samsung não quer correr o risco de você desinstalar o Facebook, então ela não deixa mover, se você quiser achar algum aplicativo específico, vai na lupinha aqui ó, clicou, deixa eu ver o Instagram, Instagram, armazenamento, alterar o Instagram, já deixa, jogar pro cartão SD, mover, e assim você vai movendo a saralhada de aplicativos, se você tem bastante memória interna, não faço questão, pode deixar na memória interna, beleza, mas se você já está com a memória cheia, enchendo, ou aquele cara aqui, tem uns cara que é paranoico né, tem o cartão de memória, joga pro cartão, deixa espaço livre, por que? Memória interna, quanto mais cheia, atrapalha assim o desempenho do aparelho, quanto mais a memória interna, mais do que RAM ainda, porque a RAM, o sistema Android e a interface, acaba gerenciando, ou está quase cheio, falta 200MB para encher, os aplicativos que ele não usa faz tempo, eu vou limpar, assim que o Android pensa, ele limpa os aplicativos que estão lá atrás, que você já usou há muito tempo, e que você usou há dois dias, e não usou de novo, ele vai limpando a RAM, então o sistema já mexe com isso sozinho, agora a memória interna não, você tem que desinstalar as coisas, se você tem o Whatsapp um exemplo, que ele mexe muito com o sistema na questão de arquivos, enche a memória, tem um vídeo de como você limpar bonitinho, de forma rápida, a memória do Whatsapp, que vai te ajudar muito, e agora dessa forma, porra, to com muita coisa, mas tem coisa que eu não quero apagar, compra o cartão de memória, ou se você já tiver um cartão bom, vai jogando pro cartão de memória, fotos e vídeos, essas coisas é normal, é só copiar e colar, não precisa se preocupar com desempenho, se o cartão for bom, mas coisas, jogos e aplicativos, agora você sabe como mandar pro cartão de memória, mano, na boa, a gente te ajudou pra caramba nesse vídeo, vale um like, vale compartilhar o vídeo, e vale também aqui ó, tá vendo essa bolinha, agora, você ta assistindo aí na tela, tem a bolinha com meu rostinho, cara de cavalo, clica aí na bolinha, ta vendo ó, se inscreva no canal, e a gente já vai, valeu!